No Vale do Mucuri, o Dia Nacional de Mobilização de Saúde foi em prol da conscientização deste profissional tão importante para a economia brasileira. O Fantoni Pesso e o Vitor Cui vão contar detalhes aí, né? Ah, esse trabalho é bom. Onde é que vocês estão, hein, Fantoni? Recomendos, nós estamos no posto da Polícia Rodoviária Federal, Delegacia 411, em Teoflotone, na saída para o Governador Valadares, onde está acontecendo um comando de saúde. Conversar com o PRF, Gaburro. Gaburro, por que desse comando? Hoje é o Plano Nacional de Segurança Viária, que acontece em todo o Brasil, em todas as unidades da PRF. E o comando de saúde voltado aos caminhoneiros, de categoria C, D e E. Estamos fazendo aferição de pressão arterial, glicose, peso, se ele está dormindo corretamente, está seguindo a lei de descanso. Porque para a PRF é importantíssimo para diminuir a quantidade de acidentes, que são graves, né, com caminhoneiros. Para o usuário também ter segurança. Para os usuários também, a segurança viária é a primordial para a PRF. Vamos aproveitar também para alertar os motoristas sobre o exame toxicológico. Também, vamos alertar que agora em dezembro, né, até o dia 28, termina o prazo para regularizar o toxicológico. Quem não regularizar vai ser multa de balcão, com suspensão de até três meses da carteira também. Eu queria agradecer ao Gabur. Conversar com o Ricardo, que é o representante do SESC Senat. O Ricardo, para vocês, o que é importante passar aqui nesse comando? O SESC Senat e a PRF formam uma parceria mútua, né. Hoje nós trouxemos aqui a fisioterapeuta Cláudia, que durante a aferição de pressão, já bate um papinho com o caminhoneiro, perguntando sobre o servidor nas costas, né, orientando-se com uma postura bacana no banco ali da cabine, né. E a questão da performance também física durante a viagem. Exatamente. Ela faz, inclusive, orientações de possíveis alongamentos que podem fazer durante a viagem, né, para evitar o estresse na coluna, inclusive. Agradeceu, Ricardo. Agora vou conversar com o Vinícius. Ô, Vinícius, teve alguém aqui que teve alguma alteração de saúde? Sim, teve um paciente que teve uma alteração de pressão e no momento da aferição nós conseguimos observar que ele estava sem a medicação. Logo, a gente adicionou os policiais para eles acompanharem esse paciente até um local para a compra da sua medicação. Muitas das vezes os pacientes esquecem a medicação e a pressão deles eleva muito. Então, nós estamos aqui para ter essa orientação dos pacientes. Nós somos acadêmicos da Alfa Unipac, juntamente com alguns profissionais da prefeitura. E, através dessas aferições de glicemia, pressão arterial e outros, nós podemos ter um olhar para saber como o motorista está, como o policial citou. Esses parâmetros observam como está a direção do motorista, porque uma pressão elevada, ele pode ter ali um desmaio, um infarto, gerar um acidente, entendeu? O Nicomédi, então, está aí a Polícia Rodoviária Federal e os parceiros preocupados com a saúde do motorista profissional. Aquele que transporta, só para você ter uma ideia, passam aqui pela BR-116 em Teoflotone, no posto da PRF, em torno de 8 mil veículos por dia e, pelo menos, 55% são motoristas profissionais, são caminhoneiros que levam o progresso. Então, é importante que eles mantenham a saúde em bom estado de conservação. Eu vou reforçar, cuidado com o exame toxicológico. Dia 28 de dezembro é o último dia e a multa vem sem a pessoa perceber. Nicomédi, com as imagens de Victor Quiffo e Antônio Peço para o Balão Geral.